Olá amigos do canal Como Plantar sejam todos bem-vindos eu me chamo Nemuel e meus amigos olha domingo nós estamos aqui na horta para tirar verdura para fazer a feira de amanhã que é segunda feira e tá um clima bem chuvoso mesmo tá chovendo eu acho que começou a chover desde ontem fez um tempo levantou um pouco mas começou a chover de novo e eu vim mostrar para vocês aqui que não é só você aí que tem problema com a chuva com relação ao coentro ao cultivo do coentro daí vamos dar aqui algumas dicas para você aí para nós tentarmos lhe ajudar né tem muita gente no grupo perguntando para mim né qual é a dica que eu dou aí para ter sucesso no cultivo do coentro e a gente vai passar um pouco aqui de experiência para vocês eu e meu pai que estamos aqui hoje é domingo e só uma faixa de mais duas horas nós aproveitamos o tempo aqui para vir colher aqui o nosso cheiro verde né então nos acompanhe nesse vídeo de hoje eu quero deixar o convite aí para vocês se vocês ainda não se inscreveram no canal se inscrevo deixe suas perguntas lá no comentário deixa um like também para ajudar o nosso trabalho tá meus amigos você nos ajuda muito aí deixando o seu like porque o youtube mostra mais né o nosso trabalho aí para outras pessoas e você pode também entrar lá no grupo do whatsapp tá se inscreva lá e de lá você pode fazer sua pergunta e ajudar outros que têm dúvida também e lhe convidar para você se inscrever lá no meu outro canal meu canal leva o meu nome nemuel kj cruz que é um canal cristão de estudos e aconselhamento e eu convido você para fazer parte lá também vamos aí para o vídeo e que eu espero que esse vídeo seja muito útil para todos vocês vamos lá então meus amigos que a nossa horta e aqui estão as leiras de cheiro verde que nós plantamos ainda no período que não tinha muita chuva né pai aqui é meu pai ó alfredo tá conhecido na feira como rei do couve né já mostrei ali para vocês porque ele é conhecido olha aí homem de coragem aí que tem força de trabalhar e de não ter medo de plantar ó mil e quinhentos poucos pés de couve ó nós estamos plantando aqui e nós vemos colher aqui o cheiro verde e eu vim mostrar para vocês meus amigos como eu falei que não é só vocês aí que está tendo problema com o cheiro verde no inverno olha o que ele a chuva faz com o nosso cheiro verde cheiro verde amarelo morre cheiro verde e o negócio nós estamos até tendo aqui sorte de ter muito cheiro verde porque não está tendo muita chuva né pai a chuva está sendo está ajudando graças a Deus aí é nós estamos sem coberta vocês viram que não era nós tínhamos logo no início do canal eu mostrei que eram dois abrigos de cultivo justamente tá meus amigos para isso para nos ajudar né a cultivarmos o cheiro verde no inverno porque no verão é outra coisa mas no inverno principalmente no inverno é diferente aí o que é que acontece como nós estamos sem um abrigo de cultivo tá é o resultado é esse ó isso aqui para vocês ó as áreas bem afetado tá devido à chuva né muita chuva aí por exemplo se parar a chuva aí o sol esquenta aí pronto aí o resultado vai só agravando aí o que acontece meus amigos uma dica aqui que o papai estava me falando que é o seguinte essa área aqui nós já utilizamos no cultivo de do cheiro verde então se nós utilizarmos ele no inverno por exemplo agora se nós plantar cheiro verde nós ia ter prejuízo né pai porque essa terra que já foi utilizada tá então o certo para você utilizar no inverno é utilizando uma nova área de terra vou mostrar aqui para vocês ó essa área aqui na frente nós estamos plantando cheiro verde pela primeira vez tá então nós estamos aproveitando essa área aqui ó que nunca foi plantado cheiro verde é para plantarmos no inverno aqui ó plantamos aqui essas áreas tudo tudo isso aqui é cheiro verde porque porque uma terra nova ela me ajuda mais aí no cultivo do coentro do que uma terra já usada tá experiência aí do meu pai que está falando aqui para nós é a dica dele aqui para nós e outra coisa ele disse que terra de quintal meus amigos não presta né pai não dá cheiro verde tá meus amigos terra de quintal no inverno não dá cheiro verde que se não for tratado e coberto tá é complicado é por isso que às vezes a gente planta cheiro verde em casa ou fazer um vídeo que eu tenho um canterinho lá de cheiro verde e eu vou mostrar para vocês lá se eu tiver sucesso né na experiência que eu estou fazendo lá para ajudar vocês aí então meus amigos é isso para você ter sucesso no seu prantio de coentro você tem que ter o abrigo de cultivo tá para proteger a sua verdura sua hortaliça aí das chuvas porque a chuva não combina fala pai se não tiver uma área de terra nova para plantar na chuva o cheiro verde não resiste porque a terra não tem força de manter o cheiro verde nem o adubo a verde crescer faz queimar o cheiro verde todinho uma terra lavada né a terra lavada começa aqui já tomou aqui ó nós já tomamos já já pelo menos já deixando ela aqui ó para plantar outra coisa para plantar outra coisa aqui porque ela não vai aguentar no inverno é a terra fica lavada fica uma terra principalmente a nossa terra aqui amazonense né no pará nessa região bragantina aqui é uma terra que chove muito lava muito a terra deixa a terra areenta né e no inverno a a terra acaba ficando lá é com é com um estilo de lama né pai fica parecido uma lama porque já é uma terra bem lavada né mas essa é a nossa dica aí para vocês meus amigos tem que ter o abrigo de cultivo tá tem que ter nós vamos fazer esse investimento aqui né pai se deus quiser estão é orando pedindo a deus aí para a gente fazer esse investimento aqui do abrigo de cultivo é para a gente poder usar a terra toda no inverno né e também no verão né em nome de jesus então meus amigos é essa aí esse vídeo que eu tenho para mostrar hoje para vocês então espero que a gente ajude aí vocês no cultivo mas não desista né pai não desista não continue plantando se a gente fosse olhar para isso nós não tinha verdura uma terra de capim que seja uma terra digamos assim bem orgânica né com bem é vamos dizer assim resíduo orgânico por exemplo uma terra com palha né digamos assim que você passa a mão você não encontra sua terra mas você encontra resíduos ali de palha de capim é uma terra que pode lhe ajudar olha essa terra aqui meus amigos totalmente ó areenta uma terra praticamente areenta viu que necessita né de calcário necessita de adubo de esterco de de gado para você poder ter um cheiro verde bonito assim ó ele tá aqui preparando o maço né limpando a no inverno tem que ter cuidado né pai limpar bem o cheiro verde por que pai diz aí por que pai é porque ele tendo sujo o cheiro verde tem que lavar bem lavado ele bem limpinho assim como está aqui ó porque senão só uma folha ele estraga todo esse massa aqui ó todinho que está aqui ó e aí não pode vender sem comercializar lá na feira né mela né tirar o cheiro verde morto é porque vem muito assim ó ó como vem ó caso ó como está o cheiro verde aqui ó tem que limpar ele todinho aqui ó bem limpinho ó puxar bater a terra bem do pé com bastante cuidado para poder ir fazendo um massinho pequeno aí né para vender para vender deixa eu lhe fazer uma pergunta pai aqui que teve um inscrito no canal que me perguntou se o senhor fosse vender e fazer em maço menor com cebolinha o senhor ganhar mais dinheiro deixa a moto passar aqui eita o senhor ganharia mais dinheiro do que é vender assim com certeza daria mais lucro mais lucro porque lá na feira o máximo deste tamanho aqui olha deste tamanho aqui ele com uma cebolinha aí bota a chicora bota a favaca e uma pimenta pimenta queimosa e aí se vende a dois reais o massinho aqui lá na feira o senhor faria quanto no massinho desse aqui pai digamos assim olha aqui dá para fazer dá para fazer um trinta reais trinta reais no caso o massinho desse está quanto está dez reais dez reais mas se fosse dividir faria aí uns trinta reais então está aí meu amigo respondido para você viu aí a sua pergunta aí então um forte abraço a todos vão deixando as suas dúvidas aí no comentário entra lá no grupo faz parte aí do nosso canal e eu agradeço muito que está crescendo em nome de Jesus aí até mais a gente se vê no próximo vídeo dá um tchau aí pai até mais meus amigos tchau 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 tchau